Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi. A gente está aqui no OpsiCred. O OpsiCred é um banco digital que já foi cooperativa de médicos. Então eles fizeram o aplicativo digital e o banco abriu para o público. Eles não só têm conta digital, eles são banco físico também. Quando eu tentei abrir pela primeira vez eu não consegui porque não tinha agência aqui no meu estado. Se você tentar abrir e não tiver agência no estado, ele pede a você que você aguarde que um dia eles avisam quando tiver uma agência. Aí aconteceu minha avisada e eu fui abrir depois de uns oito meses. Aqui eles têm banco em boa viagem no centro da cidade. Vamos lá. O vídeo é informativo. Vou falar da minha experiência com o OpsiCred que é excelente. Aqui todo mundo conta uma conta digital que descomplica o jeito de cuidar da sua grana e ainda ajuda a região. Faça tudo pelo celular. Esse lance é porque também é cooperativa de crédito, tá? Aí aqui. Esses são os cartões. Eu já fiz o unboxing dos dois. O cartão branco é só quando a pessoa só quer a conta. O cartão preto é cartão de crédito e de débito. No caso, quando você está abrindo a conta que escolhe o preto, se você não passar na análise de crédito, você não recebe o preto. É recebe o branco. O meu é o preto, do meu irmão é o branco. A conta é totalmente gratuita, mas se você passar na análise de crédito, você vai pagar R$ 9,90 todo mês, que é a anuidade do cartão Visa Golden do OpsiCred. Tem cartão de débito e crédito internacional e sem anuidade, sujeito à aprovação. Você ainda acumula todas as transações pelo app. Curtiu? Tudo o que você precisa numa conta digital. Transferências, pagamento, saque, depósito, por boleto. E várias outras funcionalidades para facilitar a sua vida. Organizamento financeiro, poupança do bem, recarga de celular, crédito fácil. Eles ainda repõem esse crédito fácil, que é um empréstimo que eles disponibilizam para você. Saque sem cartão, seu salário no OOP, que você pode fazer a portabilidade de salário para aqui. Escolha o seu pacote. Oferta essencial. Transferências ilimitadas entre contas, se crede. E o OOP se crede. Quatro saques grátis por mês. Depósito por boleto. Cartão de débito. Essa é grátis, tá? Que é com aquele cartão branquinho. Oferta o OOP. Transferências ilimitadas. Quatro saques por mês. Depósito por boleto, benefícios adicionais. Cartão múltiplo sem anuidade da conta. O débito e crédito sujeito à aprovação, tá? Aí é R$ 9,90 por mês. Isento dois meses sem pagar. Aí, o valor da oferta OOP se crede. Pode variar em cada região. Aqui onde eu moro, que é Pernambuco, é esse valor que eu estou dizendo a vocês. R$ 9,90. Somos do bem. O OOP se crede é bem legal. Eu mesmo, para ser franco a vocês, eu gosto bastante. O aplicativo deles é muito bom, muito bonito. E tem muitas funções. Tem poupança. Tem tanta coisa dentro desse aplicativo que é incrível. Todos os bancos aceitam. É um banco bem legal. Quer saber como você faz a diferença? Dá um play. Eu não vou passar o vídeo, que pode ser que os direitos peguem, né? Aqui, eu acho que deve ser pessoas que têm conta lá. Fala aí, OOP. O que a galera tem falado sobre o OOP se crede? Aí, siga o OOP se crede nas redes sociais. Atendimento 24 horas, sempre que precisar. O chat no app, e-mail, telefone, eles têm call center, tá? Ou a Elisa. Nossa inteligência artificial, sem precisar. É só chamar, se precisar. Bora ver o OOP? Aí, baixar, já já a gente vai olhar. Aqui. Alterar a cidade. Funcionalidades. Programa de recompensas. Perguntas frequentes. Oferta o OOP. E abra a sua conta. Mas você abre pelo aplicativo, tá? Não vem abrir por aqui, que não precisa. É só você instalar esse aplicativo aqui, ó. E abrir. Lembrando a vocês que eles têm o Pix desde que lançou. O Pix deles é muito bom. Funciona perfeitamente, tá? Aí, baixa você vir aqui. E abrir sua conta neste aplicativo. A conta tem esse bom merangue aqui, que é novo, né? A conta é excelente, tá? Eu só tenho elogios. Eu já comprei muito com o meu cartão de crédito. Ele já tem uma boa clientela. O aplicativo deles funciona muito bem. Eu só tenho elogios para falar do OpsiCred. Banco é excelente. Pode abrir que você não se arrepende. Agora, como eles têm e-commerce também dentro, ó. Eles ficam fazendo a propaganda de e-commerce. Porque todos os bancos levam isso para dentro dos bancos, né? Aí. O Pix deles. Gestão financeira. Saque sem cartão também faz. A cooperativa está aqui, ó. É bem fácil de você abrir. Quando você abre a sua conta no OpsiCred, não esqueça que você tem que fazer um depósito de 20 reais para ativar a sua conta. É o depósito da cooperativa. Esse dinheiro é seu, mas fica lá na cooperativa, tá? Um dia quando você sair do banco, aí você recebe seu dinheiro de volta com... Eu gosto, gosto muito mesmo do banco OpsiCred. Quem quiser fazer, faça que vale muito a pena. Adoro meu cartão bem bonitinho, com NFC. Os dois cartões são bonitos. Só estão naquela versão com os números e alto relevo, infelizmente, né? Mas isso é o de menos. Quem quiser abrir conta aqui no OpsiCred, pode fazer sem medo, porque vale muito a pena. O banco é show de bola. Atendimento muito bom. E minha experiência é essa. Com eles, eu não tenho realmente nada negativo para falar. Só elogios. E eu usei muito o cartão de crédito. Por que você não está usando? É porque eu peguei outros cartões. Aí eu vou testando outros cartões e vou comprando neles. Aí como eu tenho vários, aí eu paro um pouquinho naquele onde eu comprava tanto, porque eu vou testando outros que eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso, né? Se eu for comprar em tudinho, eu me lasco. Então tem que ir com calma. É isso aí, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar o link que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash, LED, moderninha assiste também. Eu também tenho... Essas duas são Android, tá? Eu também tenho parceria com a C6 Pay, a máquina do C6 Bank. É só você entrar em contato com o Elton e falar com ele. A máquina será comprada 12 parcelas de R$ 34,90. A máquina será sua. Ela vai para a redução de taxas. O débito para pagar com um dia vai para 1%. É 1,09, não é assim? 1,0,19. E o crédito 2,19 e por parcela 0,99 para pagar com dois dias. Lembrando que você tem que ter uma conta, porque a máquina já vem configurada para essa conta. Outro detalhe também. Se você não tiver, corre a Abre logo no Banco Intel, no Banco BS2 ou no Banco C6 mesmo e executa a compra da sua máquina. Nesse link que leva você para o WhatsApp e o Elton, você diz que eu te indiquei e você pode comprar a sua máquina e ser muito feliz. Lembrando também, quando você for passar o crédito, você tem que passar o cartão, o débito e o crédito, como vendedor. Porque essa redução de taxas é diretamente com o Banco C6. Se você passar como comprador, a taxa você está passando para a operadora de cartões. E lá na operadora de cartões, não reduz as taxas, tá? Nunca esqueça disso. É só passar como vendedor que está tudo tranquilo. Você passa assim e não tem um problema. Eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser a máquina do Mercado Pago é só se acessar o link que deixa no canal e executar a sua compra. O Mercado Pago, Ponte Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android, 4G. Excelente a máquina. Essa é Android, tá? Nesse link, quando você clicar, vai lá para o site, o adjeto de cor, lá vai ter as quatro máquinas. Você escolhe a que lhe interessar, tá? Vai ter sempre o meu nome lá bem grandão, o adjeto de cor. Obrigado a todos por comprar as máquinas no meu perfil. Obrigado a todos que se inscrevem no canal. Obrigado a todos que veem os comerciais. Quando você vê os comerciais, ajuda o canal. Tamo junto, vamos em frente, coisas vão acontecendo. Um grande abraço a todos. Essa é a minha experiência com o excelente Opsicred. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.